Música Você, quando tem regras e estatutos para obedecer Diante de Deus, nenhuma máscara e disfarce irão te esconder Sem rótulos e preconceitos defender O permitido nem sempre convém, não é fazer Mas se manter sendo fiel Minha irmã, meu irmão, paz e alegria para você que nos acompanha Pela TV Pai Eterno, a TV das bênçãos do Pai Estamos iniciando mais um programa Pai Passa na Frente E eu já quero acolher a nossa linda bancada desta sexta-feira Irmã Márcia Boa tarde, Marcos Tulli, Caísa, Ana Lídia e Davidson E você que nos acompanha mais uma vez através da TV Pai Eterno Toda paz, possa adentrar no seu coração todo o amor do Divino Pai Eterno Te abraço nesse momento, te levando Todo aquele que você mais necessita, atendendo as suas orações, derramando graças na sua vida Amém Caísa Portalupe Olá Marcos, para toda a bancada Davi, são você que já se coloca em oração conosco Muita paz para a sua sexta-feira, para o seu final de semana, já me adiantando Mas que tenhamos um momento assim, todo especial Eu tenho certeza, já está sendo muito especial, né Marcos? Com certeza, semana toda tem sido muito especial, não é? Muito E a Ana Lídia que fica atenta, acompanhando a sua mensagem, o seu comentário, o seu pedido de oração Isso, olá para você de casa, seja bem-vindo, bem-vinda Abre o seu coração e venha rezar com a gente Deixe o seu comentário no Facebook, no Instagram Hoje é um vídeo que está lá, à sua disposição para você deixar o seu pedido de oração O seu agradecimento também, viu? Isso aí, aquele que nos ajuda a rezar cantando, a cantar rezando O Davidson Eduardo Boa tarde, boa tarde a você também que nos acompanha Mais uma sexta-feira E que esse final de semana o pai possa passar na frente novamente e desembaraçar tudo Verdade, isso mesmo, porque onde o pai passa, nada embaraça É isso aí, alegria O coração do cristão deve ser alegre O nosso coração, minha irmã, meu irmão, devoto do Divino Pai Eterno Deve irradiar e transparecer a alegria que o próprio pai nos dá Ele é a fonte da nossa alegria Ele é a razão da nossa alegria Então mesmo que nós passemos por tribulações, por dificuldades Não devemos nos abalar, porque nós temos um pai que é muito maior do que tudo isso E o pai que se revela a todos nós no rosto de seu filho Jesus No rosto de cada irmão que nós encontramos E que nos ajuda a professar a fé A professar a fé no amor E nas virtudes Estamos encerrando uma semana em que meditamos sobre as virtudes cardeais E hoje a virtude que está reservada para nós é a virtude da temperança Então temos um programa muito especial Com reflexão, com oração, com o santo do dia Muito especial para você mesmo E eu convido desde já Dois convites, melhor dizendo Primeiro, para que você possa fazer parte Desta grande família de amor Que é a Associação Filhos do Pai Eterno Você já faz parte? Então convide alguém para fazer É muito simples Ligue no 62-3506-9800 Faça a sua adesão Tome esta decisão de evangelizar E de irradiar as bênçãos do Divino Pai Eterno Para todo o nosso Brasil E o outro convite É para que você deixe o seu recadinho Lá nas nossas redes sociais A Ana Lídia já falou No Instagram, no Facebook Arroba TV Pai Eterno no Instagram TV Pai Eterno no Facebook E nós teremos muita alegria Em ler o seu comentário O seu pedido de oração E rezar na sua intenção Colocar aqui aos pés O Divino Pai Eterno Tudo aquilo que está dentro do seu coração E para que a nossa oração Ela seja mais eficaz Para que a nossa oração Ela chegue mais perto Do coração do Pai Nós não podemos fazê-la sozinhos Nós nunca podemos Devemos pedir o Espírito Santo Quando nós pedimos Para que o Espírito preencha O nosso ser Para que ele tome conta Da nossa vida A nossa oração Ela flui e chega Verdadeiramente Ao coração de Deus E eu convido você Para agora Invocarmos juntos O Espírito Santo Para que ele conduza A nossa vida Conduza o nosso ser E conduza esse momento Especial de oração Vinde Ó Espírito Santo Enchei os corações Dos ossos fiéis Vinde Vinde Ó Espírito Santo Enchei os corações Dos ossos fiéis Acendei neles O fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E tudo será criado E renovareis A face da terra A face da terra Acendei neles Acendei neles O fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E que o Espírito Santo E que o Espírito Santo de Deus Alcance a nossa vida A nossa história Que o Espírito Santo de Deus Reacenda em nós A chama do amor Da esperança Renove em nosso coração A certeza de um Deus Que tudo transforma E que alcança Nesse momento Através da força Do seu Espírito O mais profundo Do nosso ser Alcança você Que agora reza conosco Que talvez Diante de uma semana De muita luta E de tantas coisas Para decidir E tanto trabalho Coração Esteja nessa sexta-feira Cheio de barulho Angustiado Talvez preocupado Com algumas coisas Que não deram certo Mas que o Espírito Santo de Deus Acalme o nosso coração E prepare também O nosso coração Para acolher a sua palavra Abra o seu coração Nesse momento E tenha certeza Deus quer falar Com cada um de nós Deus vai falar Com cada um de nós E hoje Através do livro De Eclesiástico Pega a sua Bíblia Livro do Eclesiástico Lá no capítulo 37 Os versículos de 27 a 31 Eclesiástico Capítulo 37 Os versículos de 27 a 31 Vamos ler a palavra Já com muita fé Porque eu tenho certeza Que vai ser luz Para a sua vida E a palavra diz assim Filho Prove a si mesmo Durante a vida Veja o que é prejudicial E evite-o Nem tudo convém a todos Nem todos se agradam De tudo Não seja insaciável De prazeres Nem se lance Sobre os pratos de comida Porque o excesso de comida Provoca doenças E a gula É acompanhada de cólicas Muitos morreram Por causa da gula Mas quem sabe Se controlar Vive muito tempo Palavra do Senhor Graças a Deus E como é bom saber Que em todas as situações Deus ele pensa Em nós E Deus nos dá uma luz Diante de tantas situações Que vivemos Às vezes coisas que nós Achamos banais Deus está lá Nos dando uma luz E falando conosco E essa palavra Vem ao encontro Talvez de alguma coisa De situações Que nós achamos Que Deus não está Importando com isso Não Mas Deus se importa E está nos chamando A viver Moderadamente as situações Né Marcos? Isso mesmo Viver com moderação Eu gosto muito Desse nome Dessa virtude Temperança Temperança Nos lembra Equilíbrio Nos lembra Moderação Né? E A temperança Vou começar Dizendo O que o catecismo Da igreja católica Nos ensina A temperança É a virtude moral Que modera A atração Pelos prazeres E procura O equilíbrio No uso Dos bens criados Asegura O domínio Da vontade Sobre os instintos E mantém Os desejos Dentro dos limites Da honestidade A pessoa temperante Orienta Seus apetites Sensíveis Para o bem Guarda Santa descrição E não se deixa Levar A seguir As paixões Do coração Veja O catecismo Está nos orientando Está nos ensinando Em total sintonia Com a palavra Que nós acabamos De ouvir Com certeza Do livro Do eclesiástico E aqui na tradução Que nós utilizamos Aparece até como Dito Temperança Né? Esses quatro versículos E me chama Muita atenção E é o versículo Que mais me toca É o versículo O final do versículo 31 Quem sabe se controlar Vive muito tempo Quem sabe se controlar Deus nos deu Liberdade Livre Arbítrio Não para que nós Pudéssemos fazer A revelia Aquilo que a gente Quisesse Não Mas para que Com prudência Com moderação Com equilíbrio Nós pudéssemos Fazer todas As nossas coisas E temperança Vem nos dizer Exatamente Sobre este Equilíbrio Necessário Que nós devemos Ter Na nossa vida Um equilíbrio Aqui fala Dos prazeres Fala dos Bens criados Dos instintos E a pessoa Temperante Como diz o catecismo E eu costumo brincar Que é a pessoa Temperada A pessoa temperada Ela consegue Viver bem E o eclesiástico Nos diz A pessoa que se controla Viverá por muito tempo E aqui fala De Da gula Dos prazeres Da comida De tantas De tantas coisas Que é necessário Nosso equilíbrio As vezes nós nos deparamos Com cada prato De comida Delicioso Com cada coisa Gostosa E que a nossa vontade É de comer 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 Insaciavelmente Mas a temperança Nos lembra Que nós devemos Ter o equilíbrio E dá pra fazer Uma analogia Temperança Com tempero Se a gente pensar Num bom cozinheiro Ele vai usar Ali dentro Da cozinha dele De forma muito equilibrada Os condimentos Os ingredientes Ali De forma que ele tem Uma receita Moderada E assim também A gente deve ser Na nossa vida A gente deve temperar Muito bem A nossa vida Pra que ela seja equilibrada E não exceda em nada Não exceda em gula Não exceda em luxúria Não é isso? A gente pode comparar Então temperança Com o tempero E com a nossa cozinha Sim O sabor gostoso É o sabor equilibrado Equilibrado Que não passa em sal Que não sobra em açúcar É É isso que eu ia dizer Só olhar pro tempero O sal O sal Se eu colocar pouco Já aquela comida Em soça Eu já não consigo comer E muito salgada Eu também não consigo Aquela picanha Eu ajudo aqui em casa Mas garantia Que ela tá A picanha Então moderada Ela só acaba Pra não descer Exatamente Pro tempero Pegar na carne E mesmo assim A nossa vida No mundo Que a gente vive Inclusive Nesse mundo de hoje Oferece muitas coisas Mas nem tudo Me convém Como diz ali No versículo 28 Nem tudo me convém Nem tudo Pode nos agradar Pode ser bom Mas nem tudo agrada Nem tudo vai ser Saudável Pra mim Nem tudo vai ser saudável Nem tudo vai ser salutar Então temperança Equilíbrio Eu acho que a palavra Vem muito Traduzir É o equilíbrio Pra todas as coisas Não só pra alimentação Como a Ana Lígia falou Na luxúria Tudo que é exagero Faz mal pra mim Faz mal pra você Faz mal pra nós Sim Tem um ditado Uma expressão Que é A virtude está no meio Virtus em médio Ou seja Tudo que nós fazemos Na nossa vida Nós devemos encontrar O equilíbrio Quando nós falamos De justiça Nessa semana Nós lembramos Da imagem da balança Que é preciso A gente olhar Pro fiel O fiel da balança Que dá o equilíbrio E pra temperança É a mesma coisa A fortaleza A prudência São virtudes Que nos ajudam A encontrar O meio O equilíbrio Da nossa vida E não adianta A gente comer demais Ou exagerar em qualquer outra coisa Além da comida Se depois nós vamos Passar mal O equilíbrio está nisso É pra gente Ter algo Na medida certa E no tempo certo Então minha irmã Meu irmão Nós precisamos De encontrar As doses necessárias Para a nossa vida Você sabia Que o princípio Do veneno E do remédio É o mesmo? O que muda É a dose O princípio Do remédio E do veneno É o mesmo Então é preciso Que haja Esse equilíbrio Que haja Essa temperança E essa vontade Depende de nós Esse controle Cada um sabe Até onde pode ir O seu limite E às vezes Nós passamos Por situações Na vida Na sociedade Que é consequência Da nossa falta De limites Dos nossos excessos Então É importante A temperança Nos ajuda Realmente A encontrar Este termo Adequado Para tudo O que a gente Precisa É a quantidade De água A quantidade De comida A quantidade De exercício Físico A única coisa Que nós podemos Exceder Na nossa vida É o amor Nisso Nós não precisamos Nos preocupar Que esse pode Expandir Não é Caísa? Pode Esse pode E quando vocês Iam falando Eu estava pensando É questão de olhar Para a nossa vida E perceber O que eu quero Para mim Eu mereço Algo bom Eu mereço Coisas boas Para a minha vida E tudo Que você vive Em excesso Tudo que ultrapassa Tudo que sai Da disciplina Da falta de controle Com certeza Vai ter Algo Uma resposta Para a sua vida Vai causar Algo na sua vida E sempre Quando sai Extravasa Algo ruim Então você tem Que tomar cuidado Nós temos Que tomar cuidado Nós temos Que olhar Para nós Como seres humanos O mundo Hoje O que eu tenho Percebido E até mesmo Olhando para mim Mesmo Percebendo Que a gente Está vivendo As coisas Por viver E vai levando E tudo que vai chegando A gente vai Absorvendo E não para Para pensar E não para Para colocar limites E não para Para viver A disciplina Diante das situações Para viver Com moderação Tudo Analisar As coisas Antes de ficar Deixando que tudo Vai entrando Na nossa vida Temos que ter Essa temperança E a questão De se amar De olhar Para si Querer o melhor Para mim E por consequência Para aqueles Que estão Junto comigo Também Na minha família Deus não te fez Para viver Algo ruim Deus não te quer Aqui nesse mundo Para viver Algo ruim Fora de controle Muito pelo contrário E eu percebo Que quando a gente Vive as situações Sem controle Sem ter uma disciplina Sem moderação A gente vai Se tornando Uma pessoa Não sei Estranha Que não sabe Aproveitar a vida Uma pessoa Cheia de barulhos Interiores Uma pessoa Que às vezes Vai perdendo Até a paciência Com certas situações Porque está vivendo Sem moderação E tantas situações Eu vivo Algumas situações O Marcos A irmã A Lídia O Davidson E todos nós Você na sua vida Talvez hoje Você é controlado E vive com moderação Certas coisas Que eu não consigo viver Talvez hoje Você vive A gula Que eu hoje Não vivo Mas é questão De se amar E cada tempo Nós somos chamados A nos tornar Pessoas melhores Em certas áreas Eu percebo Que Deus Ele vai devagarinho Com a gente Ele não vai de uma vez Porque se ele colocar De uma vez A gente vai se assustar Deus vai devagar E fala Ó minha filha Vai mostrando Eu acho E a questão Da consciência também Deus vai despertando A nossa consciência Ah eu preciso Ser melhor nisso Eu não estou vivendo Com moderação Essas Em certas áreas Da minha vida Nessa área Então eu preciso melhorar E a questão De se amar De se olhar E falar Não Eu vou ser uma pessoa melhor Porque eu mereço Ser melhor Eu mereço Viver isso Com moderação Enfim Tem tantas situações Isso é questão De cada um Mas que nós precisamos Viver a temperança Em nossa vida Para ser uma pessoa Que tem mais paciência Para ser uma pessoa Que aproveita melhor Todas as situações Da vida Aí nós precisamos E quando eu falo nós É porque eu também Me incluo Porque assim como você Eu também vivo A luta de me tornar Uma pessoa melhor A cada dia Para saber E ser sincera Comigo E saber Não Aqui eu estou Extravasando Aqui eu estou Passando a conta Vou ter que pedir E claro Como o Marcos Disse no início Nós não conseguimos Nada sozinhos Nós precisamos Da força Do Espírito Santo De Deus Tem situações Marcos Que a gente até consegue Que a gente está lá E pensa Não Isso aqui eu vou conseguir E a gente vai tomando Uma atitude Lógico que Deus Está sempre ajudando Mas vai tomando Atitudes que são fáceis Mas de repente Tem situações Que a gente se vê Impotente Eu não vou conseguir Aqui Não sei Talvez diante De uma gula Diante de Uma luxúria Não sei Algo que você está Vivendo aí Extravasando Na sua vida E sem moderação Aí peça a força Do Espírito Santo De Deus É uma força Que está O nosso auxílio Que é para você Que é para mim Então peça E acredite Peça com fé Que eu tenho certeza Você vai conseguir Aí crescer Nessa área da sua vida E viver As situações Com moderação E aproveitar a vida De uma forma melhor Né Marcos Com certeza Quando você ia falando Eu me lembrei De um sacerdote Com o qual eu convivi O padre Fernandinho Ele faleceu Com quase 100 anos E na época Ele já estava Com seus 97 E tinha duas expressões Que ele usava muito E que me fez lembrar Aqui da temperança Que era Comer pouco Para comer sempre Ele sempre dizia isso E ele realmente Ele comia sempre A mesma quantidade Não exagerava Era sempre moderado Ele era italiano E um outro Um outro ditado Uma outra expressão italiana Que ele usava bastante Pian piano Se vai lontano Devagar Se vai ao longe Né Se vai ao longe E é É importante Que a gente cultive Nesse domínio De nós Domínio dos nossos instintos Da ira Da raiva Que nós somos dotados delas Nós somos dotados Dessas sensações Mas é preciso Que nós tenhamos O controle Só vai crescer Em nós Aquilo que nós Alimentarmos Só vai desenvolver Em nós Aquilo que nós Dermos Condições Para que cresça Então a temperança Vai nos ajudar Exatamente nisso E o livro de provérbios Eu trouxe aqui um versículo Para nos ajudar Também No capítulo 16 Versículo 32 Diz o seguinte A paciência vale mais do que a força O domínio de si mesmo Vale mais do que a conquista de uma cidade O domínio de si mesmo Que vem exatamente Nesta compreensão Da temperança Desta virtude que precisa de ser Abraçada por nós Compreendida Para que nós possamos viver bem Viver bem a nossa vida De maneira equilibrada Porque conforme diz O eclesiástico No trecho que nós ouvimos Quem sabe se controlar Vive muito tempo Tenho certeza Que é desejo de todos nós Vivermos o maior tempo possível Então para vivermos bem Que nós saibamos então Nos controlar Controlar as nossas ansiedades Os nossos medos E tudo aquilo que pode nos afligir Tudo aquilo que pode nos tirar do prumo Peçamos ao Pai neste dia Que ele passe na frente E nos ajude A viver A virtude Da temperança Amém Amém E para nos ajudar Como tem nos ajudado Durante esta semana Na sua reflexão Vamos ouvir a palavra Do Padre Cleide Mar Moreira Olá você Sou eu Padre Cleide Mar Moreira E estamos começando Esse programa Hoje nós vamos falar algo Que realmente pode mudar A sua vida Viu Aí só depende de você Acho que todos nós Passamos por dificuldades Na vida Todos nós um dia Nos machucamos Pelos nossos relacionamentos Algum dia aparece Uma enfermidade Talvez impossível De ser curada Pela medicina Talvez você passe Por situações De perda De coisas Ou de pessoas Isso tudo Pode lhe causar Uma enfermidade interior Ou até mesmo Física Ou até mesmo Social Financeira Enfim E a palavra do Senhor Hoje Ela vem nos motivar A buscar algumas coisas Para conseguirmos A graça da cura Da libertação Da restauração Até de milagre Se necessário for Então algumas condições Nos são dadas E aqui nós encontramos Em Marcos Que foi o próprio Jesus Quem nos disse Tá Marcos capítulo 11 Versículos 20 A 26 Nos diz o seguinte No dia seguinte Pela manhã Ao passarem junto Da figueira Viram que ela secara Até a raiz Pedro lembrou-se Do que se tinha passado Na véspera E disse a Jesus Olha mestre Como secou a figueira Que a maldiçoaste Respondeu-lhe Jesus Tende fé em Deus Em verdade Vos declaro Todo o que disser A este monte Levanta-te E lança-te ao mar Se não duvidar No seu coração Mas acreditar Que sucederá Tudo o que disser Obterá esse milagre Por isso Vos digo Tudo o que pedides Na oração Crede que o Tendes recebido E vos será dado E quando vos Puserdes de pé Para orar Perdoai Se tiverdes algum Ressentimento Contra alguém Para que também Vosso Pai Que está nos céus Vos perdoe Vossos pecados Mas se não Perdoardes Tampouco Vosso Pai Que está nos céus Vos perdoará Os vossos pecados Palavra Da salvação Para nós Essa mesma palavra Vem nos dar Essas dicas E aqui nós temos Pelo menos Quatro dicas De como nós Podemos alcançar Uma cura Uma restauração Uma libertação Da nossa casa De nós mesmos E a palavra Então começa Jesus está ali Perto de uma figueira Que no dia anterior Ele passou E não tinha figo Ele portanto Ele viu Que ela não tinha figo No outro dia Então ele Havia amaldiçoado Aquela figueira E no outro dia Passam ali Pedro nota Que ela estava seca E aí Pedro fala Para Jesus Jesus olha lá A figueira Que o senhor amaldiçoou Ela não tem Está toda seca E Jesus Então dá Essas quatro dicas Aqui Para que uma graça Aconteça Primeiro Eu tenho que Acreditar em Deus Eu tenho que ter fé Em Deus Acreditar que Deus Tudo pode na minha vida Segundo Eu tenho que Estar em oração Não é De uma hora para a outra Estou andando por aí E vou e falo para Deus Senhor eu preciso desse milagre Não é E como se Deus Fora um gênio Da lâmpada E tem que fazer Esse milagre para mim Não O senhor fala Em outros momentos Também fala Olha se você quiser Encontrar a libertação Dessa pessoa Quer restaurar aquela pessoa Você tem que ter Jejum Estar em oração E aqui o senhor Ele nos dá essa dica Nós temos que acreditar Em Deus Estar em oração Segundo Terceiro Nós temos que pedir Com fé E não duvidar De que aquela graça Vai acontecer Jesus até dá O exemplo da montanha Se você fala Para aquela montanha Vai para lá Aquela montanha vai Se você tiver Um pouquinho de fé Ou seja Então Essas três primeiras Condições Para recebermos Uma graça E por último Aí vem algo Que muita gente Não quer Que é o perdão Jesus nos fala Isso aqui Então Para conseguirmos Essas graças Nós precisamos O que? Perdoar o irmão Por que Jesus Falou isso? Porque Muitas das nossas Enfermidades Que vem até nós Elas vem por causa Da falta do perdão Por causa de ressentimento E mágoa na nossa vida Estão aí Quatro condições Tiradas aqui Desse texto Para que nós Possamos receber Uma graça Um milagre Acreditar em Deus Estar em oração Não duvidar De que Deus Possa fazer aquilo Para nós E por último Perdoai Então Que Deus Esteja nos dando Essa graça De vivermos isso E possamos conseguir Com as bênçãos E as graças de Deus A cura A restauração A libertação Em nossa vida Tão necessária A bênção do Pai Filho E Espírito Santo Amém Fique com Deus Até um próximo programa Se Deus quiser Tchau, tchau Então obrigado Padre Cleide Mar Pela sua reflexão Por essas dicas Preciosas Para nos ajudar Na nossa Vida de oração Na nossa Vivência Da fé E agora Um momento Muito especial Aqui no nosso Programa Pai Passa na Frente No próximo domingo Dia 15 de setembro Será a elevação Da Prelasia De Cristalândia A Diocese A criação Da Diocese De Cristalândia No estado Tocantins E você acompanha A transmissão Aqui pela TV Pai Eterno E quem está Conosco Ao vivo Por telefone É o Bispo De Cristalândia Dom Wellington Queiroz De Queiroz Vieira Que já era Bispo Da Prelasia E agora Também O Primeiro Bispo Diocesano Da Diocese De Cristalândia Dom Wellington A sua benção Deus abençoe Marcos Boa tarde Boa tarde Uma alegria Muito grande Obrigado Por senhor Nos atender Com tanta Presteza Sabemos que Vocês estão Em festa Uma ocasião Muito especial Para a região Do Tocantins E também Para uma porção Do estado De Goiás Nesta nova Diocese Exatamente Nós Nós somos O território Da Prelasia De Cristalândia Que tem uns municípios Tanto em Tocantins Quanto em Goiás E esse território Essa igreja Particular Foi elevada Pelo Papa Francisco A Diocese De Cristalândia Então nós tivemos A notícia A divulgação Foi no dia 10 De julho Passado E agora Como você Há pouco Falou No dia 15 Próximo domingo Nós teremos A celebração De instalação Da Diocese A oficialização Da Diocese Nós teremos A presença Dos bispos Padres Bispos aqui Do regional Nós teremos A alegria Da presença Do senhor Núncio apostólico Dom Giovanni E o grande O povo de Deus Que vai se fazer presente Nós estamos realmente Num momento De muita alegria Que maravilha Dom Eta Para o nosso Devoto Para o nosso Telespectador Entender um pouco Qual que é a diferença De prelazia Para a diocese Ou o que muda Agora saindo de prelazia E se tornando Uma diocese Então Dando um passinho Um pouco atrás A gente diz o seguinte Primeiro a igreja católica Ela se organiza Em todo o mundo Em territórios Quase sempre em territórios Nós chamamos de igrejas Particulares Não é? Então nós temos A igreja particular De Goiânia De Brasília De Uruaçu Aqui nós temos A igreja particular De Palmas Porto Nacional Miracemas Tocantinópolis Que está lá Essas igrejas particulares Quando elas são criadas Ainda no seu período Inicial Quando ela é criada E não tem as estruturas Necessárias Como por exemplo Não tem um clero local Não tem os padres Não tem uma pastoral Organizada Não tem estruturas físicas Quer dizer É tudo por fazer Nesse caso A Santa Sé O Papa O Papa cria Aquela igreja Com o título De prelazia Quer dizer Coloca naquele povo Naquela região Um desafio De crescer De evoluir De preparar as estruturas Quando isso já foi feito É o momento De elevá-la Então a diocese Então mais que a gente Olhar O que muda Da agora pra frente Inicialmente A gente tem que olhar O que foi feito O que foi mudado Então mais de 60 anos De história Da prelazia De Cristalândia Com bispos Padres Religiosos Religiosos Catequistas Leigos Leigas Que se dedicaram Aqui E por isso Foi possível Agora o Papa Francisco Elevar a dignidade De diocese Essa igreja particular Claro que não é só Olhar para o passado A gente olha Para o futuro Então agora Nós somos uma igreja Muito mais sólida Reconhecida Então agora A gente tem que assumir Com mais destreza Com mais dedicação O nosso futuro A nossa missão De evangelizar Isso Maravilha O senhor Pelos dados Que nós temos aqui O território Da nova diocese De Cristalândia Conta com 17 paróquias Não é isso? Exato Os municípios Que nós temos Vai no norte Pegando Caseara Marianópolis Divinópolis Chega em Paraíso E segue ao sul Do estado de Tocantins E no estado de Goiás Nós temos até Porongatum Mutunópolis São Miguel Novo Planalto E Bonópolis Temos cinco municípios No estado de Goiás Nós estamos Nós estamos Na nossa margem Digamos Oeste Nós estamos Dividindo com o rio Araguaia A ilha do Bananal E ao oeste A leste Nós temos A diocese De Porto Nacional A diocese A diocese De Palmas E ao norte Nós temos A diocese De Miracema Para que as pessoas Entendam um pouco A localização Da nossa Agora A diocese De Cristalândia Certo E nós estamos Vivendo um período Bastante Frutuoso E frutífero Para a igreja No Brasil Não é Dom Elton Que tivemos Recentemente A aprovação E publicação Das diretrizes Gerais Da ação Evangelizadora A partir Destas diretrizes Para os próximos Quatro anos Quais são As expectativas E também Os desafios Para a diocese De Cristalândia Nós temos Assim as diretrizes Da igreja No Brasil Nós temos Acima de tudo Também as orientações Dadas Pelo Papa Francisco É uma igreja Que tem que ser Uma igreja Que vai em encontro Do irmão E da irmã É uma igreja Em saída Uma igreja Que não fica Fechada Nos seus tempos Nas suas secretarias Paroquiais Mas que vai Ao encontro Do outro Esse é o nosso desafio Nós inclusive Já tínhamos Programado Uma assembleia Da prelazia E agora Mudamos a nomenclatura Vai ser a primeira Assembleia Da diocese De Cristalândia Que vai ocorrer Em novembro Ali nós vamos Estudar as diretrizes E como referência Desses textos Nós vamos olhar Para o nosso futuro Mas certamente É uma igreja Que já na sua história É uma igreja Muito próxima Do povo Muito atenta Às realidades Que nós temos aqui E é esse o caminho A gente anuncia Jesus É no contato Estando com o outro É sendo esse apoio É sendo um testemunho De vida Esse é o nosso desafio É o desafio Do Cristo Que nos fala É o desafio Dos padres É o desafio De todos Isso aí Dom Elton Nós desejamos Muita alegria Na missão Do senhor Enquanto pastor Desta igreja Particular De Cristalândia Desejamos Muita força E para o seu Cleros Religiosos Religiosas E para todo O povo de Deus Dizer que nós A TV Pai Eterno Estamos em festa Junto Com o senhor E com toda Diocese Compartilhamos E vamos mostrar Para todo o Brasil Essa bonita festa Aí no próximo domingo Dia 15 A partir das 9 da manhã Então que o senhor Receba o nosso abraço Que o senhor Possa nos abençoar Então A gente agradece Imensamente Pela transmissão Que vai ser feita E pedimos As pessoas Que assistirem Que rezem por nós Pela nossa igreja Pela nossa caminhada E de nossa parte A gente Apresenta Diante de cada um As bênçãos De Deus Então eu desejo Estuplico A cada um A bênção De Deus Que é Pai Filho E Espírito Amém Dom Elton Muito obrigado Boas festividades Aí junto Com o povo Que o senhor Confiou Até a próxima Amém Obrigado Nós falamos Com Dom Elton De Queiroz Vieira Por telefone Ele que é Bispo de Cristalândia A nova A mais nova Diocese do Brasil Que foi Elevada De prelazia A dignidade Diocese A instalação Canônica Acontece no próximo Domingo Dia 15 Você confere A transmissão Ao vivo Dessa cerimônia Aqui na TV Pai Eterno A partir das Nove da manhã E agora Vamos ver Como é que andam As nossas redes Sociais As interações Os comentários Vamos lá Ana Lídia Como é que estão As interações Eu começo Hoje com alguns Recadinhos que acabaram De chegar pelo nosso Instagram Tem a Raquel Souza De Uberaba Minas Gerais Que pede oração Para a sobrinha A Lívia Gabriele Que está internada Na UTI Está entubada E em coma Induzido Há três dias Já Ela tem só Três aninhos Oremos por ela E pela mãe dela A Roberta Souza Que está precisando Muito Porque está passando Por toda essa turbulência Então estamos em oração Por vocês Roberta E pela pequena Lívia Também tem um recado Da Silvia Silvia Souza Do Rio de Janeiro Ela diz o seguinte Vocês fazem As minhas tardes Mais alegres Com os corações Transbordantes Do amor de Deus Muito obrigada Pela sua companhia Silvia Ela pede orações Por todos os matrimônios Em especial Pelo dela Pela recuperação Dos dependentes Em vícios E pela vida financeira E nos manda um beijo Um beijo para você também Silvia Que você tenha Muita sabedoria E discernimento Para fazer um bom uso Da temperança Com relação aos vícios Na sua família Com relação A sua vida financeira Que o Pai Eterno Te abençoe muito E agora eu tenho Eu tenho alguns recadinhos Recebidos hoje Um pouquinho mais cedo Pelo Facebook Tem o Marcos Vinícius Ferreira Portinho Que pede pela família E em especial Pela saúde da esposa Wanderleia Lopes A Evani Laura Torchelen Pede oração Pelo matrimônio E pelos filhos Ela é de Pelotas No Rio Grande do Sul A Maria Pereira Dos Reis Ferreira De Itapaci Aqui em Goiás Pede oração Por todos De sua família Pelo Nelsinho Pereira E principalmente Por ela Que está sofrendo Com um esporão E com problemas Na coluna Ela também pede Pelo irmão Ademino José Pereira Que sofre Com câncer de próstata Olha só Que o Pai Eterno Te dê muita força Viu Maria Você e para todos Os seus familiares Que ele te abençoe E guie muitos caminhos E conceda a recuperação Principalmente para o seu irmão Ademino Que sofre com câncer de próstata Estamos em oração Por vocês A Wanderleia Carvalho Pede por ela Que sofreu um infarto E irá fazer uma angioplastia Ela reza para que tudo dê certo E para que ela fique tranquila Também no procedimento Ela é do Rio de Janeiro Capital Estamos em oração Por todos vocês Com você Marcos Tá bom Muito obrigado Todos vocês Que deixaram Os seus recadinhos As suas orações Seus pedidos Nós vamos voltar Com mais mensagens No decorrer Do nosso programa No próximo domingo Também aqui na TV O Pai Eterno Você confere Uma linda história Na nossa sessão Ágape de cinema Que é um filme Sobre São Felipe Neri São Felipe Neri Conhecido como Apóstolo de Roma E o Santo da Alegria Como os religiosos E os leigos É muito importante A presença nossa A presença de religiosos E de leigos Nos hospitais Para ver os pacientes Que ali estão Tem muitos Que às vezes Estão sozinhos Não tem outras pessoas Com eles Não tem um acompanhante Não tem ninguém Da família E as visitas Que eles recebem É do agente De pastoral Que está ali Para fazer oração E qual que é O papel nosso ali Nós chegamos Entramos nos quartos Perguntamos Se eles aceitam oração Essa oração É uma oração curta Mas assim Objetiva E nós estamos ali Para levar esperança Para levar alegria Para levar assim Uma palavra amiga E para estar junto ali Com as pessoas Com o doente E com a família do doente Dependendo Às vezes Tem paciente Que está sozinho E eles ficam Muito satisfeitos E fica só aguardando Aquele dia marcado Que está esperando O pessoal Que vai rezar com eles Lice E como que é a reação Desses pacientes Quando recebe Esse apoio espiritual E também da família É muito bom É muito agradável É agradável Eu digo o seguinte Que a pessoa Que faz a visita Ela recebe mais Do que a pessoa O paciente Que está ali E a família Porque para nós É muito compensador Esse trabalho Que a gente faz E os pacientes Ficam todos Muito contentes Muito alegres Às vezes a gente leva Alguma coisa para eles Uma oração Leva um tercinho Leva para a família E eles ficam Muito entusiasmados Emocionados Com a oração Que a gente faz E sempre agradecendo E quando a gente Encontra Às vezes Encontra a pessoa Na rua E agradece Depois que saiu Do hospital Ainda está agradecendo Pela visita Que recebeu Da gente ali É muito compensador Muito agradável É uma assim A gente sai de lá Com uma alegria Imensa dentro da gente Lice Também transforma A vida dos médicos Transforma a vida Dos médicos também Os médicos Até pedem Até o pessoal Da enfermagem Pede para fazer Oração com eles Nós tivemos Casos de médicos Que iam entrar Para o centro cirúrgico Para fazer cirurgia De um senhor Ter uma cirurgia De coração Que o paciente Tinha 82 anos E aí o médico Ia fazer a cirurgia E estava muito preocupado Com a situação Porque o paciente Bem idoso Para entrar Para o centro cirúrgico Com uma anestesia geral E o médico Chamou a equipe Que estava fazendo visita E joelhou Lá no centro No centro de enfermagem Joelhou ali E as meninas Fizeram oração Para ele Ele saiu Todo assim Feliz da vida Diz que estava tranquilo Que ia entrar Para o centro cirúrgico Muito tranquilo E depois Uma semana Depois Quando as meninas Voltaram lá Ele quis mostrar Para elas O senhor Que fez a cirurgia Em uma semana E ele já estava no quarto E isso é uma transformação É uma transformação Transforma todos nós E assim Qual que é a grande importância Dessa vocação Que é a caridade Ah minha filha Isso é muito importante A gente segue O patrono Da pastoral da saúde É São Camilo de Leles E São Camilo Então fazia caridade Carregava as pessoas Levava para os hospitais Fazia curativo E aquilo ali A gente segue Essa caridade Depois nós temos Uma tereza de calcutar Que cuidava tanto Dos doentes Também nós temos Nossa senhora de luz Que a gente pega Tanto com ela Pede para fazer Para melhorar a saúde Ela é nossa Padroeira Então assim A gente leva Esse trabalho E agora Nós temos São Felipe Neri Nós temos A irmã Dulce Agora A irmã Dulce A santinha dos pobres Então gente Isso é muito bom Porque a gente sente A alegria das pessoas A gente sente Que eles sentem Que eles sentem bem Outra coisa Lembrei agora De falar Eu li esses dias Que tem faculdade De medicina Que agora está incluindo Na grade curricular A espiritualidade Para os médicos Estudar essa parte Da espiritualidade Para atender Com mais humanização Fazer um trabalho melhor Junto dos pacientes Junto da família São Felipe Neri Deixou um grande legado Um grande legado Um grande legado Fundou um hospital Trabalhava com os doentes Passava a noite inteira Junto com os doentes Além de fazer o atendimento Ainda fazia oração Né? É isso aí Muito obrigada Por nos receber Estamos a contar As ordens de vocês A hora que vocês precisarem E nós precisamos De divulgar Nosso trabalho também E que São Felipe Neri Também sirva de exemplo Para todos Que estão assistindo O programa Isso aí Muito obrigado Dona Alice Sempre muito simpática Prestativa Já participou Do Santo Café Com o Padre Wellington No programa Pai Eterno E aí o nosso abraço Para todos Os que é exemplo De São Felipe Neri E tantos outros santos Dedicaram suas vidas Em prol da saúde Então no próximo domingo Dia 15 Às duas e meia da tarde Na sessão Ágape de cinema Aqui na TV Pai Eterno Um filme Sobre a vida A história de São Felipe Neri Vale a pena conferir O primeiro bloco Do nosso programa Está chegando ao fim Mas o nosso programa Ainda não está acabando não Tem muita coisa boa Para acontecer Vamos para um rápido intervalo E daqui a pouquinho Nós estamos de volta Tudo começou com um sonho Fazer a mensagem de amor Do Pai Eterno Chegar ao coração De milhares de pessoas Quinze anos se passaram E durante todo esse tempo Levamos diariamente As boas novas Aos filhos do Pai Eterno Rompemos barreiras Muitas bênçãos Foram derramadas E inúmeras graças Foram alcançadas Eis que tudo Se fez novo E para coroar Esta data Tão marcante Em nossa história Nasce a TV Pai Eterno E o portal Pai Eterno Ganha uma nova versão Hoje todos se unem E rezam Numa só corrente de fé Porque a nossa missão É evangelizar Afip Quinze anos dedicados Ao amor do Pai Eterno Confiamos plenamente Verdadeiramente No Senhor Nós estamos de volta Com o programa Pai Passa na Frente Rezando com você Por você Trazendo muita coisa boa Aqui para o seu dia Na TV das bênçãos do Pai Agora é o momento Em que nós nos inspiramos Naqueles que ouviram A voz do Pai Seguiram o chamado E foram canonizados Pela igreja Hora do nosso ser de santos Dia 13 de setembro É dia de São João Crisóstomo Hoje é dia de São João Crisóstomo Nascido em uma família nobre De Antioquia No ano de 348 Era muito estudioso Tanto que após a morte De seu pai Sua mãe providenciou Os melhores professores possíveis Para o jovem E ainda jovem Sua mãe também morreu E então ele decidiu Se retirar ao deserto Dedicando-se a uma vida Assética e de oração De volta à cidade Recebeu o convite Para se tornar diácono Dedicando cinco anos À preparação do seu sacerdócio E aos caminhos de sua pregação João era conhecido Pelo seu dom De comunicar A palavra de Deus Tanto é que ele recebeu O nome de Crisóstomo Exatamente pela sua característica De grande pregador Que era Crisóstomo Boca de ouro Ou seja, tinha um grande dom De pregação Grande pregador Abraçou a cruz Do governo pastoral Da diocese de Constantinopla Então João foi bispo De Constantinopla Após inúmeros pedidos Do imperador Era também conhecido Por suas pregações Que lutavam contra o luxo Contra a imoralidade Da vida social O que lhe causaram Problemas com a imperatriz Que lhe mandou Para dois exílios Sendo que o último destes Lhe custou a vida Devido aos maus tratos No ano de 407 São João Crisóstomo Faleceu Deixando um testemunho De fé e trabalho Com suas últimas palavras Ficando para sempre Marcadas na história As últimas palavras De São João Crisóstomo Foram essas Glória seja dada A Deus e tudo Glória seja dada A Deus e tudo Então nos ensina São João Crisóstomo Com o seu dom Da pregação Com a sua vida E com o seu martírio Que nós devemos Seguir ao Pai E segui-lo sem reservas Não é Caísa? Isso mesmo Coração sempre disposto Para fazer o bem E realizar a vontade De Deus Em nossa vida E por consequência Nós também vamos Contribuindo Para que a vontade De Deus Se realize E também aconteça Na vida de tantas Outras pessoas Que precisam E como precisam Experimentar a Deus Mas eu convido Você agora A rezarmos Juntos A oração A São João Crisóstomo São João Crisóstomo Ele que nos ensinou Tanto a realizar O bem Com a sua vida Que ele nos ensina A ter um coração Disposto a fazer A vontade De Deus Pai Santo Pai Altíssimo Ouvir-nos Ouvir-nos Pela intercessão De São João Crisóstomo Ilumina nossos corações E derrama sobre nós Teu Espírito Santo Para que conheçamos A plenitude Dos seus dons Amém São João Crisóstomo Rogai por nós Que tenhamos sempre Esse coração disposto Para aprender Não é Marcos Com os santos Tantos santos Durante toda a semana Nós conhecemos Tantos santos Que realizaram o bem Neste mundo Que na sua vida Sempre tiveram A disposição Para fazer o bem Que tenhamos também Essa disposição Verdade E na oração Caísa Tem uma expressão Muito bonita Ilumina os nossos corações E derrama sobre nós O teu Espírito Santo Então o pedido Que nós Precisamos fazer sempre Pedir luz Deus é a nossa iluminação Pedir que ele nos ajude Que ele nos oriente E pedir que o Espírito Nos dê a força E derrame sobre nós Os dons Pedir os dons Do Espírito Amém Agora é a hora do devoto É a sua hora E eu quero começar A nossa hora do devoto De hoje Mandando um abraço Muito especial Eu também Um abraço Um abraço muito especial Para a Vilândia Costa Silva Que está fazendo aniversário hoje É uma devota Muito querida E que acompanha diariamente O programa Pai Passar na Frente Então Dona Vilândia No seu aniversário Receba o nosso abraço Muito especial E claro A nossa oração Porque o Pai Eterno Abençoe Muito a sua vida Lhe dê saúde Paz e alegria E tudo aquilo Que o seu coração necessitar Tá bom? Muito obrigado Pela sua companhia constante Com a gente A sua audiência E também com a sua fidelidade A este projeto do Pai Nosso abraço grande Para a senhora E tenho aqui Algumas intenções Vamos começar hoje Pelas intenções Eu começo com Uma cartinha Que nos chegou Lá de Jacobina Na Bahia É a Dona Maria Glória Santos Moura E ela nos escreve O seguinte Agradeço A Virgem Santíssima Pelas graças Alcançadas Em minha família Peço ao Divino Pai Eterno Pela minha saúde E de todos Os meus familiares Que o Pai Eterno Conceda a paz Para minha família E o perdão Entre os irmãos E pela conversão De todos Amém Dona Maria Nós rezamos Rezamos pelas suas Intenções Pelo perdão E pela conversão Duas palavras E duas atitudes Tão importantes Que a senhora Pede aqui na oração E nós colocamos Este pedido No coração Do Pai Eterno E a Josefa Santos Aguiar Ela é de Autônia No Paraná Agradeço Te Divino Pai Eterno Por todas As graças recebidas Peço por minha saúde E do meu esposo Filhos e filhas Pai Eterno Que o Senhor Conceda A conversão De meus filhos E para toda Minha família Obrigado Pai Eterno Amém Nós rezamos Josefa Sim Por esse pedido De conversão Assim como Da Maria Glória Uma conversão Que é necessária Todos nós Precisamos De conversão Todo dia Todo dia É tempo Todo dia É hora Da nossa conversão Então que o Pai Eterno Nos alcance Com esta graça Especial Graça Graça Que é tão importante Em nossa vida E Marcos Antes de eu ler As intenções Que já estavam comigo Eu quero partilhar Com todos E com vocês Também aqui da bancada Uma mensagem Que eu recebi Hoje bem cedinho Eu fiquei muito feliz É uma amiga A Elismar Ela mora no interiorzinho De Goiás E hoje bem cedinho Ela me mandou Uma mensagem Ela fez uma cirurgia Na mama Estava com suspeita De câncer E fez a cirurgia Para retirada Do tumor E fazer a biópsia E hoje bem cedinho Ela me mandou Uma mensagem Dizendo Mostrei a biópsia Ontem Graças a Deus É benigno Neste tempo De espera Do resultado Vocês todos Do programa Pai Passa na Frente Me deram força Tranquilidade E fé Para enfrentar Estava muito apreensiva De qual seria O diagnóstico Assistindo Todas as tardes O programa Que está maravilhoso As orações Cada vez mais profundas Um abraço Para todos Que fazem parte Do programa E fala para o Marcos Que eu amo ele demais O Marcos ficou todo feliz Viu Elismar Muito obrigado E ela está dizendo aqui Que continue em oração Com todos Aqui do programa E está sempre acompanhando Um beijo carinhoso Elismar O resultado da biópsia Também nos deixou Muito feliz Que Deus abençoe O Marcos está mandando Carinho de volta Para você Pode ter certeza Com certeza Elismar Muito obrigado mesmo Por esse carinho E você está aqui Nas nossas orações Pedimos A gente pede Por tantos Que se recomendam E agora A gente agradece também Pedir Receberei Buscai E acharei Bater E abrir Então estamos aqui Também para agradecer Pelo dom da sua vida E pela sua saúde Isso mesmo E nós continuamos Em oração Agora com o seu Altamiro Francisco Rosário De Simolândia Goiás Ele pede oração Pela família Pela saúde De todos De todos Os seus familiares E por todas As pessoas do mundo Que precisam De oração Pai Eterno Abençoe também Minha filha Andréia Que está grávida Para que ela tenha O seu filho Com saúde e feliz Peço também Pela aposentadoria Da minha esposa Aproveito para dizer Que estou amando A programação Da TV Pai Eterno Em especial O programa Pai Eterno E o Pai Passa na Frente Seu Otamir Um abraço para o senhor Estamos em oração Com sua família E claro Pedindo aí Que o pai passe a frente Da sua filha A gravidez Que ela está vivendo A Maria Esté Mesquita de Moura Do Rio de Janeiro Diz assim Divino Pai Eterno Protegei minha família De todo o mal Que possa nos prejudicar Dai-nos sempre Humildade E sabedoria E aumentai A nossa fé Amém Maria Esté Vamos seguindo Juntos Juntos em oração E acreditando Sempre nesse Deus Cheio de amor A Maria Cleidivânia De Oliveira Silva Está em São Paulo Sempre em oração Conosco Pedindo saúde Para sua mãezinha E pela união E proteção De toda a família Muita paz E muita luz Para o seu lar Viu Maria Cleidivânia Estamos em oração Com você E aqui Sempre pedindo ao pai Que passe a frente Cheio das necessidades De toda a sua família E vamos seguindo em oração Não é Marcos Isso Vamos seguindo Rezando por todos Que nos pedem Aqui temos alguns Mas são tantos os pedidos Que nós recebemos diariamente E também As histórias de devoção Os testemunhos As graças alcançadas Que tanto nos edificam E você pode nos contar Alguma graça Nos enviar o seu pedido Pelo nosso e-mail Contato Arroba Paieterno Ponto com Ponto br Também pode enviar A sua fotografia Para a gente colocar Aqui no nosso programa Agora vamos acompanhar Alguns testemunhos Algumas histórias De devoção Que chegam a nós E quem trouxe uma história Muito especial hoje Foi a irmã Márcia Pois é Fazendo a triagem Dos testemunhos Hoje Nós recebemos O testemunho De Custódio Rodrigo de Oliveira Quem mandou o testemunho Na verdade Foi Janaína Mansur Ela não disse a cidade Mas vejam que História mais linda Venho por meio deste Contar minha história E chamo Custódio Rodrigo de Oliveira Eu tenho 44 anos E há 24 anos Tenho vício do álcool Nos últimos 10 anos Caí em um poço Sem fim Experimentei as drogas Sem perspectiva De sair Minha mãe Com muita fé No Divino Pai Eterno Fez a novena E em 3 semanas Depois Foi concedido A graça Estou há 5 meses Sem álcool E um mês Sem as drogas Com a intercessão Do Divino Pai Eterno Gostaria Se possível Que vocês Lessem o meu e-mail Através do canal Do Divino Pai Eterno Para que as pessoas Que tem os mesmos problemas Seguissem Pelo caminho Da fé Pois a fé Move montanhas Viva O Divino Pai Eterno O meu muito obrigado Você custódio Seu testemunho Que está sendo lido Neste momento Eu te peço Força e coragem É isso que a gente pede Para cada um dos Dependentes De nossas casas De recuperação Só por hoje Só por hoje Só por hoje Que a gente pode dizer Estou sóbrio Que o Pai Eterno Continue te abençoando Que você fique Realmente livre De toda a dependência Que te causava dor Você hoje É uma pessoa diferente E graças Mais uma vez A mãe Que nunca deixa De dobrar os joelhos Pelos seus cílios Deus abençoe você A Janaína Toda a sua família E com o Divino Pai Eterno Com Nossa Senhora Perpétuo Socorro Você consiga manter Essa sobriedade Amém Nossa Que linda história Neste testemunho Bendito seja o Divino Pai Eterno Pela sua vida Custódio E pela sua mãezinha Que dobrou os joelhos Com confiança É uma inspiração Para tantos Você que está passando Pela mesma situação De dependência Confie Espere Reze E tenha atitude Como a Irmã Márcia Diz só por hoje A coragem A perseverança Para continuar Neste caminho De virtude Que o Divino Pai Eterno Continue abençoando Assim como ele abençoa Também O Belchior De Oliveira Martins Ele é de Araxá Em Minas Gerais E nos escreveu também Durante muito tempo Exitei em procurar Um médico Mesmo sentindo Fortes dores Na região abdominal Somente em março De 2012 Resolvi me consultar Os exames Constataram A presença De nódulos No intestino E era necessário Uma cirurgia Durante o procedimento Houve uma complicação E eu perdi muito sangue Minha família Se uniu Em oração E minha esposa Especialmente Iniciou Uma novena De Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro Rogando Sua materna intercessão Amigos e vizinhos Também se uniram Rezando A sua novena Rezando terços E novenas Fiquei dez dias Na UTI Graças ao Divino Pai Eterno E a Nossa Senhora O resultado da biópsia Não constatou Nenhuma malignidade Assim Não foi preciso fazer Quimioterapia Ou outro tratamento Minha família E eu Louvamos E agradecemos Pela graça alcançada E nós também Meu pior Somos uma grande Família de amor A família dos filhos Do Pai Eterno E nós rogamos Rogamos sim Por esta graça Que você recebeu E que o Pai Eterno Continue abençoando E conservando A sua saúde Tantas expressões De cuidado Do pai Para com tantas pessoas E com a Ivete Marócio Não foi diferente Com a sua família Ela que está Na cidade linda De Presidente Prudente Que eu amo Tanto essa cidade E tantas pessoas Que lá moram A Ivete Ela nos conta sim Em fevereiro de 2011 Meu sobrinho José Felipe Na época Com um ano E sete meses De idade Foi levado ao hospital Com dores na barriga Ele foi diagnosticado Com câncer No fígado E precisou ser operado Com urgência Toda a família Ficou desesperada E se uniu Em oração Ele foi levado A São Paulo E fez quimioterapia Durante nove meses E ficou muito Muito debilitado José Felipe Meu sobrinho Passou ainda Por mais duas cirurgias Para retirar o tumor No fígado E nódulos No pulmão Naquele período Fazíamos Incensantemente A novena Dos filhos Do Pai Eterno Na intenção Da saúde dele Um dia Durante a bênção Da água Ele colocou Os dedinhos No copo Levantou A camisetinha E passou A água Na barriga E na boca Sentir Que ele Mesmo Estava pedindo Ao Pai Eterno Que eu curasse Ele foi atendido Hoje Meu sobrinho Está curado Obrigada Que linda História Eu percebo Assim A motivação Do Espírito Santo De Deus Que através De uma criança Tão pequenininha Fez com que Ela teve Aquela atitude De fé E como é bonito Ivete Saber Que essa manifestação Da graça De Deus Deu ao Felipe José Felipe A cura Nós estamos aqui Muito gratos A Deus Por essa bênção E por você Também ter compartilhado Conosco Essa atitude Essa bela história De manifestação Do cuidado de Deus Na vida de todos Da sua família Muito lindo Fiquei muito emocionada Com a história Do José Felipe E se ele estiver Perto de você Ou quando você vê-lo Dê um beijo Bem forte nele E nós estamos aqui Toda bancada Todos do programa Pai Passa na Frente Rezando pela saúde O José Felipe Que ele cresça Um menino Sempre cheio Da força E da graça Do Espírito Santo Que com certeza Foi tocado Pelo Espírito Santo De Deus Para realizar E ter aquela atitude De tanta fé Quantas histórias Lindas Lindas Hoje que o Pai Nos reservou Fortes Neste Neste fim de semana A gente fica Com o coração Abalado Demais Confortado Leio Contato Nos próximos dias Que você possa se divertir Cantar E rezar Além dessa programação Missas são celebradas Aos sábados E domingos No Santuário Basílica Na Igreja Matriz E na Igreja do Santíssimo Redentor Venha fazer parte Desses momentos De fé E oração Olha aí que beleza Quanta coisa boa Acontecendo em Trindade Neste fim de semana A capital da fé E você que já está A caminho Com a sua Romaria Você devoto Você que já está Em Trindade Não é? Vivendo esta graça Que esta cidade Nos proporciona O nosso abraço E participe De toda essa programação Bonita Que está preparada E que o próprio Pai Eterno Preparou Para todos nós E vamos ver Mais mensagens Mais interações Mais pedidos de orações Nas nossas redes Né, Ana Lídia? Isso Tem bastante Muitos recadinhos Aqui chegando Para a gente Pelo Facebook A Maura Lúcia Pirahri Gentil de Três Pontas Minas Gerais Pede oração Para toda a família E principalmente Pela saúde do filho A Marilei Martins É de Promissão Interior de São Paulo E pede oração Por ela E pela mamãe dela A dona Aparecida E também Estende as orações Por toda a família De Goiânia Goiás A Jaqueline Campos Pede pela saúde E pelo tratamento Que ela está realizando Agora pelo Instagram Nós temos a Gessina Alma Silva Que pede pela família E por todas as pessoas Que estão com depressão A Isabel Martins Silva Pede oração Pelo irmão Pedro Paulo Martins Que sofreu um acidente Vascular cerebral E está usando Cadeira de rodas Sem poder andar Então nós estamos Em oração Por todos vocês Continuando A Ana Flora Duarte Pede oração Por ela e pela família E ela nos conta Que está passando Por muitos problemas Inclusive o alcoolismo A Rosilene Campos De Manaus No Amazonas Pede por todos E por todos os filhos E filhas do Pai Eterno E também por toda a sua família A Maria do Carmo Pede pela família E pelas famílias Do mundo inteiro Também Para que Deus Conceda a todos Saúde e paz Amém A Valdete Souza Nos deixou o seguinte recado Parabéns pelo programa Maravilhoso Que vocês fazem Fico sempre na expectativa Para poder acompanhar Adoro quando vocês Pronunciam o nome da gente Me sinto muito feliz Com isso Gravo e mando Para minha filha Vanessa no Paraguai Para ela assistir Obrigada por fazer A gente feliz Deus abençoe Todos vocês Sou de Jatobá No interior de Pernambuco Mas estou em Natal Rio Grande do Norte Por um tempo Divino Pai Eterno Passa na frente Da minha família Obrigada pelo carinho Valdete Você pode já ligar Para sua filha Lá no Paraguai E dizer que a gente Falou seu nome aqui E a gente reza Por toda a família Viu? A Orozina Nunes Ribeiro Pede oração Para seus dois netinhos O Miguel Que tem três anos E a Alice Com apenas três meses A Maria Domingas de Carvalho Pede oração por Mariana Para que ela faça Uma boa prova Neste fim de semana Elas são de Aparecida De Goiânia, Goiás A Eliana Vieira Pediu para colocarmos Igor, Antônio e Márvio Em oração Também a Sibeli Cristina Que está angustiada E sente muito medo E a Amelínia E a Edivaneide Que estão com depressão Ela também pediu por ela Que está com gastrite Refluxo E se sente muito nervosa Eliane Que o pai passe a frente Na sua vida E em toda a sua família Te conceda a cura E a proteção Para todos os seus entes queridos A Ana Santos Pediu pelo seu filho O Getum Emanuel Que tem cinco anos E está muito teimoso Na escola Ela é de Jacinto Em Minas Gerais O Pai Eterno Vai conduzir Essa criancinha teimosa A Ariana de Vila Velha Pede pela saúde do pai Que está com câncer Por boas oportunidades profissionais Para os filhos Mateus e Thaís E por um Brasil melhor Para todos Não tem como terminar melhor As nossas orações Rezando pelo Brasil E por você Que está aí do outro lado Em qualquer cantinho Desse nosso país Recebendo o nosso sinal O sinal da TV Pai Eterno E mesmo fora daqui Pela internet Estamos com todos vocês Rezando Colocando as intenções Aos pés do Divino Pai Eterno Não é mesmo? Verdade Muita bênção Que vai chegando A TV das bênçãos do pai Na sua casa E acima de tudo Chegando ao seu coração Amanhã Dia 14 de setembro A igreja celebra A festa da exaltação Da Santa Cruz A Santa Cruz Que é tão especial Para nós Para a gente entender Um pouquinho Desta festa Nós vamos acompanhar Uma entrevista Muito especial Com o padre João Batista Da arquidiocese de Goiânia Que é da paróquia Santa Cruz No dia 14 de setembro A gente acompanha Padre Salvação Alcançada Crucificado O que a igreja quer nos passar Nessa celebração A igreja quer recordar Pela celebração Da Santa Cruz Que cada um de nós Fomos resgatados Por Cristo Por um preço O preço foi o sangue De Cristo Derramado na cruz E ao mesmo tempo Esse sangue de Cristo Nos traz a salvação E nós Com Cristo No batismo Morremos Mas também Participamos Da sua glória Porque a cruz Ela também Nos remete A glória Da ressurreição Padre Como que nós Quem nos acompanha Pode vivenciar Este dia Nas paróquias Nas comunidades Bem Nós podemos Vivenciar Esse dia Eu acho que Com Sobretudo A devoção Piedosa A cruz E a devoção Popular Sempre remeteu A isso Em todos os lugares A gente encontra Cruzeiros Às vezes as pessoas Vão levar flores E nossos altares São ornados Com a cruz Então nesse dia Nós podemos Visitar a igreja Rezar E aos pés Da cruz No cruzeiro Que está ao lado Da igreja E ao mesmo tempo Ali agradecer A Jesus Por nos ter trazido A salvação E reconhecer Na cruz A árvore da vida Que nos comunica Em Cristo Jesus A vida nova Obrigada Pelos esclarecimentos Padre Abraço Até a próxima Amém Que a nossa glória Esteja na cruz Não porque nós gostamos De sofrer Mas Jesus Já nos abraçou E já nos salvou Com a sua morte Com a sua paixão Com o seu sofrimento Ele nos deu Vida A sua morte Trouxe-nos a vida Então que na exaltação Da Santa Cruz Nós sejamos Confortados Nas nossas Tristezas Nos nossos sofrimentos E tenhamos a alegria Sempre da ressurreição Agora é momento Da nossa palavra De vida Uma palavra Especial Para a gente Encerrar o nosso programa A nossa reflexão Não é E ter presente A virtude Que nós estamos Refletindo E a palavra E a palavra de hoje É a seguinte Coloquemos A nossa atenção Na temperança Cujas promessas São a pureza E a incorruptibilidade Do amor Que nos une a Deus Palavras do grande Santo Agostinho Então coloquemos A nossa atenção Na temperança Sejamos temperados Na medida certa Na medida certa Sejamos Então temperantes A nossa vida A nossa ação E eu gostaria de trazer Um outro pensamento De Santo Agostinho Do Catecismo da Igreja Católica Encerrando as virtudes Dessa semana As virtudes cardeais Olha o que diz Santo Agostinho Viver bem Não é outra coisa Senão amar a Deus De todo o coração De toda a alma E com a totalidade Do próprio agir Dedicar-lhe Um amor integral Pela temperança Que nenhum infortúnio Poderá abalar O que depende Da fortaleza Que obedece Exclusivamente A ele E nisto Consiste a justiça Que vela Para discernir Todas as coisas Com receio De deixar-se Surpreender Pelo ardil E pela mentira E isto é a prudência Então olha Esse pensamento Que é Uma oração De Santo Agostinho A partir dessas Quatro virtudes cardeais Que nós Meditamos Nesta semana Tão especial Agora O momento Da nossa oração Final O momento De nós Encerrarmos E a irmã Márcia Tem pedido De oração E abraço Também Né irmã Márcia Eu quero mandar Um abraço Especial Para o Thiago Sua esposa Dani E sua filha Alice Lá de Jequié Na Bahia E para a Dona Lúcia A mãe A mãe da Dânia Dona Dívia Todos os familiares Dele São pessoas Assim muito especiais Para mim E para a Copiosa Redenção Pessoas que acompanham A gente já há um tempo De caminhada Que tem um amor Muito grande Pela Copiosa Redenção E sempre disponíveis Então eu quero mandar Esse abraço Então sempre acompanhando Também a gente Aqui no Divino Pai Eterno Apesar que acompanham Pelo portal Porque lá em Jequié Ainda não tem A transmissão pela TV Né Mas logo logo Se Deus quiser Chega lá Também quero mandar Um abraço Para cada uma Das irmãs Da minha comunidade Que estão intercedendo Por mim Por cada um de nós Nesse instante E que estão aí Também em missão Na FIP Lá no Santuário Pedindo a Deus Que possa vir de encontro Com as necessidades De cada uma Amém Então com essas intenções Eu também coloco A intenção Da Luciana Que está passando Por um momento Muito delicado A Luciana Que é lá de vitória Do Espírito Santo E eu rezo por ela Pelas suas intenções Neste período Que ela está passando De decisões Que o Pai Eterno Abençoe sempre E nós vamos colocar As nossas intenções Simbolizando todas As intenções Que nós rezamos Nesta semana Aqui aos pés Do Divino Pai Eterno Colocando Consagrando A nossa vida Entregando O nosso coração A nossa existência Para que nós Sejamos Sempre E cada vez mais Dele Que o Divino Pai Eterno Possa nos abençoar Nesta semana Que termina No fim de semana Que se inicia E abençoar Todas as pessoas Que estão Em missão As pessoas Que estão Em trabalho Vamos rezar Com muito carinho Pelo Dom Wellington Pela Diocese De Cristalândia Pelo seu clero Que vai Ser elevado A Diocese No próximo domingo Então rezamos Com muito carinho E colocamos Com muita Devoção Do nosso coração No coração Do Pai Eterno Que nos abraça E nos acolhe Sempre Vamos naquele momento Especial Do nosso programa Em que nós Damos a mão A quem está Do nosso lado E rezamos A nossa oração Final E você também É chamado A rezar Com quem está aí Juntinho Com você Neste momento Divino Pai Eterno Concedei-me Interligência Para conhecer-vos Zelo Para buscar-vos Sabedoria Para encontrar-vos Bondade Para agradar-vos Perseverança Para esperar-vos Doce E fielmente Confiança Para alcançar-vos Felizmente Amém E que assim seja Divino Pai Eterno Hoje Todos os dias De nossa vida Cumulai-nos sempre Com os vossos dons Com a vossa graça Para que nós Vos sirvamos sempre Em santidade E graça Obrigado Por mais esta semana Obrigado Amadas Aqui da bancada Amado Davidson E obrigado Você que nos acompanhou Fim de semana Dia de participar Da comunidade Participar da Santa Missa Na sua comunidade Na sua paróquia Se você tem possibilitado Acompanhe com a gente Aqui na TV Das bênçãos do Pai Que você tenha Um abençoado Fim de semana A alegria do Senhor É a nossa força E até segunda-feira Se acontecer um barulho Perto de você É um anjo chegando Para receber Suas orações E levá-las a Deus Então abra o coração E comece a louvar Sinta o gosto do céu E se derrama no altar Que o anjo já vem Com as bênçãos nas mãos Tem anjos voando neste lugar No meio do povo Em cima do altar Subindo e descendo Em todas as direções Não sei Se é grande Se é grande